Olá pessoal, meu nome é Jussiê, tenho 40 anos, moro em João Pessoa, Paraíba, sou professor de matemática. Sempre tive interesse em músicas clássicas, por isso que eu decidi a tocar violino. E faz quase um ano que eu iniciei o curso do Ricardo. Antes de qual curso eu faria, eu fiz uma boa pesquisa para ver qual que teria qualidade e o melhor custo-benefício. Eu vi que o do Ricardo atendia esses requisitos. Posso dizer que eu não me arrependi, o curso é muito bom, as aulas são super didáticas, o professor é muito objetivo. E ele explica cada habilidade que deve ser aprendida passo a passo. Isso facilita muito o aprendizado, principalmente para quem está começando do zero, assim como eu. Posso dizer com certeza que eu estou muito satisfeito com os resultados que eu venho tendo durante o curso. Como sou muito crítico, eu até consigo perceber algumas coisas que eu preciso melhorar. Mas o feedback que temos com o professor Ricardo no grupo do Facebook ajuda muito, porque tem pontos que só o professor consegue enxergar. E aí a dica dele é muito boa nesse sentido. Para mim esse curso tem sido muito importante, porque acredito que por mais que tenhamos uma profissão, eu acho que é sempre bom a gente aprender alguma coisa diferente. Então, tipo, isso ajuda muito no crescimento pessoal. Para finalizar, eu recomendo muito o curso e não tenho dúvidas. Em termos de qualidade, o curso é excelente. E uma dica que eu posso deixar para quem vai iniciar é, comece o curso e continue. Tchau, tchau.